Fala aí, moçada, beleza? Gustavo Guerra aqui na área, Elisa Cássia, né, deixando todo o seu ar da graxa. É o seguinte, hoje é dia de GG Responde, então vamos responder as perguntas que vocês enviaram no meu e-mail, que é o gg.gustavoguerra.com.br, beleza? Vamos então à primeira pergunta. A pergunta é do Caio Mendes. Certo. Por que não tem mais lives ou um quadro do Tirando os Solos ao Vivo? Aquilo é muito bom. Meu querido, na real, isso é bem difícil de fazer, né, mas o último eu tirei mais um solo ao vivo, certo? Claro que eu não faço isso com mussa, com mussa, eu não faço com mussa a frequência, certo? Eu não faço com mussa a frequência, porque é difícil, às vezes eu não tenho tempo, mas quando eu estou inspirado, eu vou lá. Então eu já tirei um do Dream Theater, foi bem bacana. Vamos para a próxima. Vamos agora para a próxima. Pergunta do Alexandro. Quero começar a Solar e tenho interesse em seus cursos. Por qual devo começar? Meu querido, na parte lá do meu site, na parte de aulas grátis, melhor dizendo, tem um cronograma de estudo, certo? Onde você pode sacar aquele cronograma e segui-lo. É uma dica bem bacana. Mas o tocar guitarra não é uma receita de bolo, então você pode assistir cada um dos meus métodos e ver qual mais lhe encaixa no que você está precisando. Eu tenho um método 100% iniciante, que não sei se é o seu caso, e eu tenho o intermediário, os primeiros passos de um intermediário. Então é um método incrível. Vamos para a próxima. Foi! Agora a pergunta do Adhemar. Gostaria de saber como fazer para estudar e entender os modos gregos. Meu querido, isso é um assunto muito interessante, pois cada um dos modos gregos tem uma sonoridade especial e cada um deles existe particularidades sobre as melhores pentatônicas, os melhores arpejos, as notas que você deve evitar, as melhores notas de repouso, a construção da harmonia. No meu site você também encontra todos os modos gregos. É só você chegar lá na busca e procurar modo jônio, vai ter um método só do jônio. Modo dórico, vai ter um método só do dórico. Se você escrever lá modos gregos, aparece todos eles. Então são materiais de forma individual para você estudar cada um dos modos gregos sem enrolação. Então vamos para a próxima pergunta aqui do meu querido amigo Douglas. É isso daí. Como faço para chegar próximo ao seu nível de guitarra? Meu querido, você pode ser muito melhor que eu. Basta você ter dedicação e esforço. Quanto mais horas, quanto mais tempo, quanto mais você se dedicar, ou seja, dar a sua vida no instrumento, é claro que você vai melhorar. Então são horas, horas e horas e mais horas de estudo. E o outro segredo é prática, mais prática, mais prática. Agora vamos para a próxima pergunta do meu amigo. Biel. Biel. Sobre os contos de um guitarrista. Queria saber com quantos anos o GG fez o primeiro show. Meu querido, meu primeiro show eu fiz com, sei lá, meus 14 para 15 anos. Foi bem bacana, eu até contei lá naqueles contos de um guitarrista, que foi lá no hangar, foi uma doideira. Tem uma história muito bacana, não lembro se eu contei isso nos contos. Eu lembro que eu fui tocar e na real meu pai foi, e minha mãe também foi. Minha mãe foi lá no hangar. Sabe o hangar, né? Nossa, aquele muquifo louco assim. Minha mãe estava lá no hangar e eu ia entrar numa banda. Já tinha um guitarrista, ou seja, eu ia entrar nessa banda porque o outro guitarrista ia vazar. Beleza. Eu, molequinho lá, meus 15 anos mais ou menos assim. Eu fui lá para o palco, daí um doido lá embaixo gritando lá. Judas! Judas! Minha mãe. Na verdade o cara queria aquela música do Judas Priest, né? Judas Priest. Minha mãe disse que pegou o moleque e falou assim, que é isso, moleque? Por que Judas? De onde Judas? Deu o moleque e olhou para a minha mãe assim. Daí depois eu contei, não, mãe, ele queria que a gente tocasse Judas Priest. Próxima pergunta agora do meu amigo. André Mariano. André Mariano. André Mariano é de Poços de Caldas. Gostaria de saber se existe alguma possibilidade de fazer workshops novamente. Então vamos responder essa primeira, porque já tem um ponto de interrogação ali. Sim, existe a possibilidade de fazer workshops. Se compensa ser patrocinado para este fim? Compensa ser patrocinado, pois é muito mais fácil das empresas marcarem esses workshops. É claro, às vezes o lojista faz uma grande compra e oferece ali um workshop, isso é bacana. Às vezes quem paga é o importador ou é o fabricante, ou às vezes o lojista tira do bolso, né? O que não pode fazer nenhum tipo de músico é tocar por merreca e muito menos tocar de graça. E se também tem interesse nesse formato de trabalho? Tenho interesse nesse formato de trabalho também, porém eu não fecho muito, porque é isso daí. Às vezes os caras querem dar um cacho de banana para você ir tocar, e eu acho que isso não pode ser, não pode acontecer com o músico. Ou às vezes o cara fala assim, ah meu, eu tenho quinhentão, meu, quinhentão para você levar todo o equipamento, se deslocar, meu, não compensa. Ah, mil reais, pô, mil reais é legal, mas meu, às vezes também não compensa. O problema é que eles querem pagar muito barato e querem ter um músico top ali tocando. E às vezes você encontra um músico top tocando, só que o problema é que ele está queimando o mercado. Próxima pergunta agora, do meu querido... André Luiz. É isso aí. Por que você não dá aulas de violão pela internet, assim como você faz com as aulas de guitarra? Então, aula de violão é muito parecido com aula de guitarra. É claro que a grande maioria dos meus materiais no site é direcionado para a guitarra, mas o meu método iniciante serve tanto para uma guitarra ou um violão. Agora, se você quer alguma coisa mais voltada para fingerstyle, umas coisas assim para violão mesmo, eu aconselho você visitar o canal do meu querido amigo Fábio Lima. Próxima pergunta agora, do meu querido amigo... Eric, de Cruzeiro do Sul. Grande Eric, obrigado pela sua pergunta. Qual a tua opinião sobre pedais e pedaleira? Meu querido, hoje a tecnologia está muito forte, então provavelmente tem pedaleiras muito legais. Os pedais sempre são aqueles lances assim mais, digamos, analógicos. Eu, particularmente, eu sou um cara errado para você fazer esse tipo de pergunta, pois eu não uso nem pedaleiras e tampouco pedais. Eu uso no máximo um Tube Screamer de pedal, ou uso um pedalzinho de compressor, ou às vezes uso um AUA, então não é propriamente dito o timbre de guitarra. O meu som vem do JMP1, da Marshall, que eu uso há anos. Mas é claro, tem que fuçar, tem muitas coisas legais, mas não esqueça, meu querido, sabe onde está o timbre? Na sua mão. Se você tocar bem, se você tiver pegada, firmeza, meu, se você estiver tocando numa pedaleira, num pedal, ou em equipamentos de milhares de dólares, tudo vai ficar legal. Anderson. Grande Anderson, obrigado por você mandar essa pergunta aí. Pena que você não mandou o teu sobrenome, senão eu falaria aqui também. Gostaria de deixar uma pergunta. Pode mandar, Liza Caixa, vai. Liza Caixa meio que deu aquela engasgaseada. Vamos começar de volta? Vai lá. Ai, gostaria que ele comentasse sobre guitarras de alta performance com custo-benefício mais acessível. Meu querido, guitarras de alta performance com custo baixo meio que, não digo que não existe, mas o valor que você paga no instrumento é ali que você vai ter, certo? Se você tem uma guitarra, pô, é barato. Meu, não dá para comparar uma guitarra de dois mil com uma guitarra de seis mil, ou uma guitarra de quinze mil ou vinte mil. Tem o seu valor agregado. O que deixa tão caros os instrumentos aqui é o nosso dólar, é o nosso Brasil, é o imposto. Para você ver uma Majesty, uma das guitarras que eu mais gosto, aqui ela fica em torno de dezessete a vinte mil reais. Já lá nos Estados Unidos é três mil e trezentos dólares. Ou seja, um cara que ganha lá mil dólares por semana, em um mês ele compra uma Majesty. Aqui no Brasil, o cara trabalha um mês e não vai conseguir. E o cara vai ter que trabalhar um ano, sei lá, um ano e meio, dois anos, porque ele tem que se manter e ainda ele não consegue comprar uma Majesty. Então, é a realidade do nosso Brasil. Mas, fica difícil eu te falar qual é a melhor guitarra num custo-benefício de alta performance, né? Primeiro, meu querido, você tem que ir no que o seu bolso alcança. E eu já falei em alguma das perguntas anteriores que estavam perguntando sobre pedais. O seu timbre, o tocar guitarra, a sonoridade, está nas suas mãos. Lisa Cassia teve que descer agora lá. Parece que ela vai atender alguém, mas é seis horas ainda. Ainda tem mais vinte minutos para gravar aqui, ó. Nossa, meu. Lisa Cassia desceu as seis casas aqui, mas, nossa. Pensa numa barulheira. Vocês vão escutar ela subindo. Você vai ver que parece um t-sunão. Olha a quebradeira. Ó. 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 Lisa Cassia subindo. Olha só, nossa senhora, olha só. Ela vai fechar a porta agora. Nossa senhora, meu ouvido. Oi, nossa senhora. Agora tem mais aqui, ó. Peraí. Nossa senhora. Vai, pula o fio aí, Lisa Cassia. Nossa senhora. Onde você estava, Lisa Cassia? Estava abrindo o portão. Nossa, então vamos às perguntas. Agora, Lisa Cassia já está um pouco mais, né, tranquila, subiu a escada correndo. Está de boa, Lisa Cassia? Lisa Cassia tem bastante fôlego. Então vamos para a próxima pergunta do meu querido amigo. Magno. Magno, vamos nessa. Queria saber se eu devo passar mais tempo estudando técnica ou mais tempo tirando música. Meu querido, eu não digo que uma coisa não tem nada a ver com a outra. É muito importante você estar com a sua técnica em dia, mas também é muito importante você conhecer o repertório, principalmente tocar as músicas que você gosta. Você pode até alinhar isso daí, tirar uma música mais técnica e tentar tocar igual. É uma das formas também que eu estudo. É claro, eu estudo. Às vezes tem um dia que eu só estudo técnica. E tem dias que eu fico tirando uma, duas, três músicas do Malmsteen, do Sinfoniaque, só coisas... E aí Obrigado.